Música Olá amigos de Pirapemas, olá você que acompanha o programa Pirapemas em Ação nas redes sociais A gente agradece aí pela grande audiência que você tem nos concedido aí pelas redes sociais Hoje eu estou com meu uniforme de brigadista porque tenho um convite especial a fazer a todos os Pirapemenses Você de Cantanhete, de Miranda do Norte, Matões, São Mateus, enfim, você de qualquer cidade Porque agora em outubro aqui em Pirapema será administrado o curso de Brigada de Incêndio e Emergência Você não pode perder esse curso, o valor do curso somente R$ 150,00 Um preço bem acessível para todo mundo aproveitar e fazer esse curso R$ 150,00 o curso de brigadista A duração do curso são 16 horas, será dois dias, será no final de semana, sábado e domingo Estamos agora só aguardando a confirmação de qual final de semana vai ser administrado o curso aqui em Pirapemas Mas vai ser neste mês de outubro O curso será realizado em Pirapemas agora em outubro Então você não pode perder essa oportunidade É só chamar aí no WhatsApp 989-8177-0220 Falar comigo mesmo Raí Veras, você é interessado em fazer o curso de brigadista Faça como eu e como outros aqui em Pirapemas que já tem um curso de brigadista E atenção, você que já é brigadista Aproveite essa oportunidade para você fazer a sua reciclagem No valor também de R$ 150,00 Então, reciclagem para você que já tem um curso de brigadista R$ 150,00 Para você que ainda não é brigadista Também o valor do preço é R$ 150,00 O valor do curso E a gente aguarda todos os nossos amigos interessados em fazer o curso de brigadista Aqui em Pirapemas Então um forte abraço a todos E até a próxima oportunidade Valeu! E até a próxima oportunidade